E aí família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Vamos almoçar aqui, ó. Como sempre aí família, ó. Comida que não pode faltar, comida que tem na mesa do brasileiro aí. É uma comida simples, arroz branco, feijão, pouco de farinha aqui. Salada tá muito linda que minha esposa fez, ó família, muito bonita a salada. Aqui tem alface roxo e alface normal também. Tomate, pepino. Aqui tem hoje, ó, frango desfiado com ervilha, milho verde, cenoura. Recheadinho que minha esposa fez aqui, para diferenciar um pouco aí. E o suco de cajá que não pode faltar. E uma bela história como sempre, né? Então, vocês são servidos? Vamos encher o bucho? Lembrando que comida boa é aquela que você tem em casa, nunca esqueça disso. O importante é não faltar na sua mesa, agradeço a Deus todos os dias aí. Então, vamos almoçar, né? Cheguei no trabalho na estante, família. Tá cedinho ainda. 3h21, pra quem chega, né, com 4, 5 horas da tarde, tá bom, o horário tá ótimo aí. Cheguei mais cedo, né? Cheguei mais cedo, mas aí eu fiquei enrolando ali, descansando um pouco. Pra depois... Tô mal banho e vim almoçar aqui pra gravar pra vocês. O franguinho aqui tá muito bom, família, viu? A gente tá colocando aqui a saladinha. Bom demais, viu? Tô com bastante fome. Já peço desculpa a vocês aí pela imagem, né? Não tá muito boa. Porque eu fechei aqui a porta. Porque sexta-feira, né, ele tá... Como sempre aí. Zoada de um lado, zoada de outro. Tem um bar aqui em frente, como eu já falei pra vocês. Eu não quis pedir a ele pra poder baixar. Porque também tá em cliente lá, vai ficar chato, né? Quero mandar aqui um grande abraço pra Darcy aí. Darcy, minha amiga, um grande abraço pra você. Viu? Não me falei, né? Hoje tem uma história... Daquele amigo meu, gente, lembra? É... Aquele amigo meu que me ajudou a ter a bicicleta. Ele já até faleceu, mas... Aconteceu com ele, né? Então eu tenho que contar. Eu tenho que mencionar aqui... Ele, porque foi com ele, né? Esse acontecimento aí. Tinha uns vizinhos aí. Essa história aqui é a pedido de um inscrito. Eu não tô lembrando algum nome de quem pediu. Um momento aqui agora, gente. Fugiu da cabeça o nome de quem pediu aqui. Era até pra anotar, eu terminei esquecendo. Um inscrito que pediu aqui. Eu acho que foi Fábio Júnior, eu acho que pediu. Aí ele falou assim... Alexandre, você lembra de alguma história que... Assim, alguma confusão que você conseguiu se livrar? Eu consegui me livrar, né? Mas... Infelizmente, meu colega não. Tinha uma casa do lado. Era do lado, mas pra chegar nessa casa tinha que ir lá na pista, né? Descer. Descer a rua toda. E lá pela pista ir. Hum. E tinha uns cachorros que eram dessa casa. E esse cachorro saia de lá... Pra vincar pra rua de cima, a rua onde a gente morava. Pra poder bagunçar a gente lá. Sabe o que é que o cachorro fazia? Rapaz, o cachorro parecia... Que entendia, porque... Olha só o que é que esse cachorro fazia. Essa mãe desse meu colega... Ela estendia as roupas... Em cima das gramas, né? Tinha umas gramas assim, ó. Ela estendia um monte de roupa nas gramas. Sabe o que esse cachorro fazia? O cachorro se espojava pela roupa toda, gente. Sujava a roupa todinha. Toda vez que ela estendia, o cachorro fazia isso. Quando foi um dia... Hum. Aí eu vi, né? Eu peguei. Botei o cachorro pra correr. Vocês sabem, menino, como gosta de aprontar. Botei o cachorro pra correr aí. O cachorro correu. Eu não bati nele. Eu só fiz... Fazer... É, meter medo nele. Correu gritando, né? O cachorro começou a gritar como se alguém tivesse batido nele. Foi eu e esse amigo meu. Mas, na verdade, foi eu que fiz. Ele não fez nada. Só que, na hora... O pessoal viu meu amigo chegando e pensou que foi ele, né? O dono dos cachorros. Ele ficou de lá falando, né? Ia pegar ele e ia bater nele. Aí, beleza. Passou, né? Quando foi um dia... A gente tá jogando bola, né? Lá no bairro mesmo. Aí a bola foi e caiu lá no quintal. Do dono desse cachorro. Sabe o que aconteceu? Meu amigo foi lá buscar. Quando ele chegou lá, gente. Pessoal. Segurou ele. Mas bateu mesmo, gente. Você precisa ver. Tinha um homem. Esse homem até já falecido já também. E... E um mais novo, né? Juntou os dois, ó. E quebrou meu amigo no pau. Não era eu. Não era eu que... Não era eu que ia... Não era eu, não. Falei errado. Era eu que ia apanhar. No lugar dele. Porque foi eu que... Eu que... Eu que estangi o cachorro, né? E eles acharam que bateu. Que a gente tinha batido no cachorro. Só que no momento... O meu amigo chegou. Aí deu a entender como se fosse ele. Então... Por isso o pessoal pegou ele e bateu nele. Gente, mas deu uma confusão isso aí. Mas ele bateu em meu amigo o mesmo bocado. E eu vendo aquilo, gente. Eu não podia fazer nada, né? Eu tava de cá. Depois eu fui lá me explicar. Meu amigo veio todo quebrado na porrada que eles bateram mesmo. Dava até justiça isso aí. Porque ele era de maior, o rapaz. E a gente era adolescente, né? Não era nem jovem ainda. Era adolescente. Aí, gente. Eu sei que... Ele pegou, gente. Juntou os dois e quebrou meu amigo no pau. A mãe de meu amigo, gente. Perguntando meu amigo quem foi. Meu amigo não queria dizer. Esse pessoal era da pesada, né? Que se envolvia, né? Em coisa errada. E aí, a gente ficou com medo, de repente, ele fazer alguma coisa com a gente. Eu peguei e fui lá me explicar, né? Cheguei pro rapaz, falei que eu conheci o filho dele. O filho dele, né? Estudava na mesma escola que eu estudava. Aí, eu cheguei e conversei pro filho dele. Falei, ó. Expliquei a situação. E aí, o filho dele falou assim, ó, Alexandre, eu vou falar com ele. Você marca pra ir lá. Eu vou falar com ele lá. Com meu pai. Vou explicar, né? O que aconteceu, como você tá me explicando aqui. E aí, você vai lá pra você explicar. Beleza. Aí, eu fui, gente. Ele marcou, né? Esse colega meu marcou. Aí, eu fui lá explicar. Quando chegou lá, aí... O rapaz me recebeu, né? Eu expliquei o que aconteceu e tudo. Ele falou, agora já foi. Você já viu aquele tal de porrada dada e ninguém tira? Eu falei, não. Eu não vim procurar confusão. Só vim explicar pro senhor. Aqui. Que foi a gente que... Foi eu que errei. Mas só que a gente não... No momento nenhum, a gente bateu no seu cachorro. Expliquei o que o cachorro dele tava indo fazer lá, né? Ele tava se soltando, indo lá. Pra bagunçar. Só que eu... Tangei o cachorro. O cachorro era tão medroso... Que saiu latinha, é... Saiu gritando como se alguém tivesse batido. Aí, ele pegou. Entendeu e não entendeu ao mesmo tempo, né? Fingiu que não entendeu. Ele falou, é... Não posso fazer nada mais. A gente já bateu nele. Você quer que eu faça o que agora? Eu falei, não. Só vim aqui conversar com o senhor. Porque, assim... A gente é amigo, né? Eu e seu filho. A gente estuda na mesma escola. E eu contei pra ele o que aconteceu. Eu me senti muito mal. Porque meu amigo apanhou. Foi uma coisa que ele não fez. E quem fez foi eu que tinha feito, né? Eu que fiz. Né? Só que eu não bati no seu cachorro. Eu simplesmente tangi ele. E ele saiu lá... Gritando como se eu tivesse batido. Vocês acharam que... Foi esse meu colega que bateu. Gente, a mãe desse meu amigo ficou muito chateada. Querendo ir pra justiça e tudo, né? Porque bateu mesmo, meu amigo. Bateu que ficou marca no corpo. Aí... É... Ela queria ir pra justiça, né? E tudo. Aí minha mãe pegou, orientou ela a não ir, né? Mediu pra ela não ir. Falou, não vá não. Porque... Os pessoal aí, né? Se envolvendo em cima errado. E de repente pode querer até fazer alguma coisa, né? Com o seu filho aí. E comeu também. Amanhã ficou pedindo, né? Aí ela deixou. Mas ela ficou muito chateada, gente. Ela queria resolver, viu? Ela queria resolver mesmo. Esse colega meu, ele ficou com um corpo cheio de marca, de porrada. E eles bateram como se estivesse batendo em um homem já, em um adulto. Agora você vê. Queria o cachorro dele solto. O cachorro. Ia pra lá, bem na roupa onde a mãe do meu amigo estendia. Em cima das gramas, na porta dela. O cachorro se espojava pela roupa. Sujava a roupa toda. E o dono desse cachorro morava lá embaixo, na rua de baixo, na pista. E nós morávamos cá em cima já. O cachorro saia de lá. Agora você vê. Parecia que os cachorros entendiam. Saia de lá da carradeira pra poder fazer isso. E o dono ainda achou que tava certo. Quem ia tomar essas porradas era eu. Mas quando ele chegou, quando ele viu, né? Porque foi eu que tangi o cachorro. Deu a entender que bateu. Porque o cachorro saiu gritando. Esse cachorro frouxo, medroso. Quando a gente bate o pé, ele sai gritando. Como se alguém estivesse batendo, matando ele. É assim. Aí, eu me livrei aí dessa porrada, dessa surra aí. Que o meu amigo tava chegando na hora. E deu a entender que foi ele que bateu no cachorro, né? Ninguém bateu, mas deu a entender isso aí. E aí, deu essa confusão. Mas de momento nenhum, gente. Esse colega meu, ele ficou... Ele ficou chateado comigo. Ele entendeu o que aconteceu, né? Eu também não tive culpa. Eu fiquei com muito medo de a gente ficar sem se falar. Porque a mãe dele ficou muito chateada mesmo. Mas graças a Deus deu tudo certo. Ele entendeu. A gente não ficou com raiva. A gente continuou brincando. A gente continuou se dando bem. E... Ficou tudo de boa. Não teve problema nenhum. O que aconteceu foi o seguinte. Como esse pessoal se envolvia meio errado, a gente não podia fazer nada, né? Deixou pra lá. E acabou. Esse rapaz que bateu nele, hoje já até faleceu também, já. O outro não. O outro continua lá, eu acho, né? Também não sei. Eu não sei mais os paradés desse pessoal. Mas o rapaz, ele faleceu. Infartou. Quando ele faleceu, eu já tava aqui em Léo, já. Depois que minha mãe me falou, né? Eu já tinha o quê? Eu tinha um ano aqui em Léo, depois que eu vim pra cá. Um ano. Aí fiquei sabendo que ele faleceu. Amanhã... Quando eu liguei pra mãe, a mãe me falou. Aí... Falou que ele tinha falecido, né? Então, assim... Então, assim... Meu amigo também já faleceu, também, né? Então, assim... É aquele negócio, né? Eu consegui me livrar. Apesar que eu não fiz nada, não cometi nada. Mas a surra era pra ser pra mim, né? Mas meu colega que tomou no meu lugar, porque... Como eu falei pra você, ele chegou na hora que o cachorro tava correndo. E saiu gritando, né? Como se alguém estivesse batendo nele. Aí o rapaz, quando chegou no fundo da casa, que olhou, que viu ele chegando, pensou que era ele, né? Que tinha feito aquilo com o cachorro. Por isso que ele apanhou. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Vou dizer uma coisa pra vocês. Ele apanhou mesmo, viu? O cara bateu nele, os dois. E foi dois. Dois homens já. Bateu nele como se ele fosse já um homem. Ele botou o quebrado, quebrou a boca dele, bateu mesmo. Por isso que a mãe dele queria ir pra justiça. Mas, graças a Deus, ela não foi... Não deu problema nenhum aí. Porque se ela fosse pra justiça, a gente ia dar confusão. Ia dar confusão pra ela, ia dar confusão pra gente, né? Então, a situação é muito complicada aí. E eu consegui me livrar, né? Consegui me livrar aí. E, graças a Deus, não aconteceu nada aí. Tudo ficou em paz. Depois, esse rapaz até falou com a gente. Jogava bola com a gente e tudo. Olha você ver como é as coisas. Meu amigo não guardou rancor. Eu também não guardei rancor dele. Eu sou um tipo de pessoa que eu não guardo rancor. Graças a Deus, eu tenho isso comigo. Fico chateado só na hora ali, mas depois passa. Então, a gente, a gente ficou de boa, todo mundo ficou na paz. Esse aqui é mais um vídeo aqui, ó. Mais uma história real da minha vida. Espero que vocês gostem aí do vídeo, gostem da história. deixa nos comentários o que vocês acharam aí. Comenta muito aí. Manda sugestão também de história para eu trazer para o canal. Deixa muito like aí. Se inscreve no canal quem não for inscrito. Compartilha meu vídeo para que outras pessoas possam vir fazer parte dessa família aqui. E também ativa as notificações para ser lembrado, viu? Quando nós postarmos vídeo aqui. Gente, tem muita gente aí me reclamando. reclamando. Alexandre, não está chegando seus vídeos para mim. Inclusive, encontrei dois inscritos hoje. Ele falou para mim, Alexandre, eu não estou recebendo as notificações dos seus vídeos. Por quê, gente? O YouTube, às vezes, faz isso, né? Às vezes, não notifica a pessoa. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ir lá no nome, inscreva-se, cancela a inscrição, cancela também ali o sininho, e depois você se inscreve de novo e ativa as notificações de novo, gente, que vai dar como se você estivesse fazendo uma nova inscrição. Sendo assim, o YouTube vai entender e vai começar a notificar vocês de novo, entendeu? Então, todos os que não estão recebendo aí as notificações para assistir os vídeos, cancela as notificações, cancela a inscrição, depois ativa as notificações de novo e a gente se inscreve, viu? Que aí vocês vão receber normalmente, certo? Então, obrigado pela atenção de vocês. um beijão aí, ficam todos com Deus, tchau, tchau família, fica com Deus aí.